Nós estamos aqui como servidores da Brasmar, queremos dizer para toda a população de Imperatriz que nós estamos passando por momentos difíceis, pois o Ministério Público, ele deu um prazo de 90 dias para que esticasse aí todo o contrato da Brasmar. Então o prefeito, com toda a sua comissão lá, na calada da noite, eles tomaram uma iniciativa de nos tirar a força, tirando o direito de todos os pais de família trabalharem dignamente para sustentar suas famílias. A gente passou esse período todo cumprindo todas as exigências do prefeito, toda essa mão de obra aqui, a gente trabalhou duro, entendeu? E agora a gente quer uma resposta, por que dessa atitude? Pessoal, todo mundo aqui que voltou no doutor, quer o que hoje aqui? Eu votei! A presença que ele aparece aqui, que ele jogou nós na lama! A presença que ele aparece aqui, que ele aparece aqui, que ele aparece aqui, que ele aparece aqui.